A CIDADE NO BRASIL Capítulo 6 E o versículo 13 Levítico, capítulo 6 e o versículo 13 Diz assim O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Aleluia! Vamos ler juntos mais uma vez O fogo arderá continuamente sobre o altar E não se apagará Amém! Esse altar aqui que a Bíblia está falando É o altar de sacrifício O altar do holocausto A Bíblia diz Que ele deveria ser Mantido constantemente aceso Não podia se apagar E para se manter aceso Sem apagar o fogo no altar Precisa-se ter lenha Lenha boa Não é qualquer tipo de lenha não Lenha que tenha combustão Que seja fácil se tornar brasa Aleluia! Para se acender E manter A chama O fogo aceso Aleluia! Na Bíblia Existem pelo menos 421 referências A palavra A palavra A palavra Fogo Aleluia! Só no livro de Levítico 31 vezes Essa palavra aparece O fogo sempre foi muito importante Ao longo da história da Bíblia Sagrada Lá no deserto Deus ia diante do seu povo Numa coluna de Fogo A noite E coluna de nuvem Durante o dia Deus destruiu Sodoma e Gomorra Com fogo Foi com fogo Que Deus utilizou Sansão Para pegar as raposas E incendiar a Seara dos Filisteus Foi com fogo Que Elias destruiu Os inimigos que queriam o matar Fogo do Senhor Foi com tochas de fogo Que Gideão Derrotou o exército dos Midianitas Aleluia! Foi com fogo Foi com fogo que Deus Respondeu A oração de Elias Lá no Monte Carmelo E derrotou os profetas E derrotou os profetas De Baal e de Astarote E no Novo Testamento E no Novo Testamento Profeta João Batista Disse que viria alguém Maior do que ele Da qual ele não tinha A condição de ódio espiritual Nem de desatar as sandálias Dos seus pés E este que viria Iria batizar os crentes Com espírito santo E com fogo E no dia de Pentecostes Foram vistas Descendo do céu Sobre o cenáculo E sobre os crentes Línguas repartidas Como o de fogo Um dos nomes de Deus É fogo consumidor E vai ser com fogo Que Deus vai trazer Juízo a esta terra Aleluia O fogo arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagará Aleluia Aleluia Deus Vado seja o nome do Senhor Aleluia Agora como eu disse É muito importante O tipo de lenha Que se usa no altar E nós falamos aqui Algumas semanas atrás Sobre um tipo de lenha Muito importante No altar da vida Do crente Porque o nosso altar Precisa ter fogo De Deus Não é fogo estranho Não é fogo carnal É fogo espiritual Glória Glória seja dada Ao nome do Senhor A Bíblia diz Ser de fervorosos O Espírito Servindo ao Senhor Então O primeiro tipo de lenha Que é muito importante No altar do crente É uma lenha Chamada Palavra de Deus E nesta noite Eu quero falar Sobre o segundo tipo de lenha Que é A lenha chamada Santificação É Santidade Santidade Convém a casa do Senhor Em Hebreus Em Hebreus O capítulo 12 O versículo 14 Diz Segui a paz com todos E há Santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Santificação Separação Dedicação Consagração A Deus Abra sua Bíblia No salmo de número 86 E o versículo de número 2 E vamos ver o que está escrito Na palavra de Deus Salmo 86 E o versículo de número 2 Vamos ler todos juntos Guarda a minha alma Pois Aleluia Guarda a minha alma Porque eu sou Salvo o teu servo Que em ti Confia Marcos Capítulo de número 6 Evangelho segundo Segundo escreveu Marcos Capítulo de número 6 Meia dúzia E o versículo de número 20 Lemos todos juntos Porque Herodes temia a João Sabendo que era homem justo Justo e Salvo E o guardava com segurança E fazia muitas coisas Atendendo E de boa vontade Herodes tinha medo de João Batista Porque sabia que ele era um homem justo E santo Glória a Deus Oh irmãos Oh irmãos Que Deus abençoe Que nos dias de hoje As autoridades também Possam ver em nós Alguma coisa a mais Posso ver em nós Alguma coisa a mais Herodes tinha medo de João Porque ele era santo E era justo Glória a Deus Aleluia a Deus Eu acho que é isso que está faltando Nos dias de hoje As autoridades As autoridades veem em nós Alguma coisa a mais Que eles possam ver em nós O que Herodes Viu em João Batista João Batista Era um homem justo E santo Glória seja dada Ao nome do Senhor Por isso Herodes tinha medo De fazer algum mal E a Bíblia dizia O guardava com segurança E fazia muitas coisas Atendendo-o E de boa vontade O ouvia Que coisa Olha que versículo Olha quanta coisa aí Guardava-o com segurança Quem que guardava com segurança? Herodes Guardava quem? Guardava João Porque sabia que ele era Um homem justo E santo Aleluia a Deus Segundo Fazia muitas coisas Atendendo o pedido De João Batista Que coisa hein? João Batista dizia Vai lá e faz isso E Herodes tinha medo Tinha temor Tinha respeito Irmão Não precisa vender A sua alma para o diabo Não precisa trocar A sua chamada Por um Um dinheiro miserável Nem trocar por saco de cimento Basta ser santo e justo Aleluia 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 Glória Glória a Deus Glória a Deus Agora quando o homem de Deus Ou quando o servo de Deus Faz isso A pessoa olha e diz Lá eu compro ele fácil Lá eu sei como é que eu chego lá É só comprar ele Sangue de Jesus tem por mim Sangue de Jesus tem por mim O sangue de Jesus tem por mim Aleluia Coisa feia né Mas Pastor Darlan O Herodes Tinha medo de João Batista Por isso que o que o João Batista Falava para Herodes Ele pensava mil vezes Para dizer não Sabe por quê Porque ele sabia que Herodes Que João Batista Era um homem santo E justo Que coisa Que a palavra de Deus É tremenda E fazia muitas coisas Atendendo E de boa vontade O ouvia É Que coisa hein Não de má vontade Não De boa vontade Sabe que eu entendo isso Muitas vezes Herodes tinha alguma dúvida E chamava João Batista João Batista Irmão E João Batista Não era brincadeira não João Batista A palavra de João Batista Era dura Não era mensagem fácil Que eu ouvi não Um dia ele levantou-se E disse Vamos fazer um curtir alívio Aonde? Lá no palácio do rei Lá na escadaria do rei Qual vai ser o tema Da mensagem Pastor João Batista Hoje eu vou pregar Sobre a tutela Eu vou dizer que o Herodes Está em adultério Epa O que que é isso meu irmão? Não é brincadeira não Não é brincadeira não Você imagina Chegar na porta do palácio E dizer É adulto Você está em adultério aí Com A mulher do seu irmão E o que que o Herodes fazia? Mandava aprender? Não Mandava aprender não Herodes Estão dizendo O governador Todo poderoso O João Batista Está aí na porta Ele está desmoralizando O senhor O que que faz com ele Diz? Não mexe nele Não mexe nele Vai lá e faz guarida Para ele Preste para ele fazer O alívio até o final Aleluia O senhor O senhor O senhor E aí O homem de Deus, ele acabou morrendo sendo degolado Mas é bom nós guardarmos esse texto Sabendo que era homem justo e santo E o guardava com segurança E fazia muitas coisas atendendo o seu pedido E de boa vontade o ouvia Vamos continuar Provérbios, capítulo 2 Versículos 7 e 8 Provérbios, capítulo 2, versículos 7 e 8 Leamos todos juntos Ele reserva a verdadeira sabedoria Pois guarda a vereda do justo E protege o caminho dos Aleluia Glória a Deus Deus protege o caminho dos santos Deus guarda a vereda do justo Deus é escudo para aqueles que andam na sinceridade Aleluia Primeira de Coríntios Capítulo 1 E o versículo de número 2 Primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 E o versículo de número 2 Os que encontraram leiam comigo A igreja de Deus Que está em Corim Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que em todo lugar Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e Nós Chamados para ser Nós fomos chamados para ser Não adianta irmão O mundo nos odeia E sempre há de nos odiar Porque nós fomos chamados para ser Santos Chamados para ser Santos Santo é separado Aleluia Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Versículos 3 e 4 Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Versículos 3 e 4 Lemos Esta é a vontade de Deus Que vos abstenhais da prostituição Que cada um de vós Saiba possuir o próprio corpo em santificação e Essa é a vontade de Deus A nossa santificação Você quer saber qual é a vontade de Deus? A nossa santificação Que nos abstenhamos da prostituição Ou seja De todo tipo de moralidade E que cada um de nós Saiba possuir o seu próprio corpo O seu próprio corpo O seu próprio corpo Em santificação e honra Agora vamos para o final dessa palavra Primeira Pedro Capítulo 1 Vamos mais um pouquinho para frente Primeira Pedro Depois e Tiago Capítulo 1 Capítulo 1 Versículos 15 e 16 Glória a Jesus E vamos ler bem forte Os que já encontraram Leiam comigo Mas como é santo Aquele que vos chamou Sede vós também santo Em todo procedimento Pois está escrito Sede santos Porque eu sou Sede santos Porque eu sou Sede santos E ainda na primeira epístola O capítulo 2 E o versículo de número 9 E o versículo de número 9 Todos juntos Leiamos Mas Vós Sois a geração O sacerdócio A nação O povo Para que anuncieis As grandezas Daquele que vos chamou Das trevas É isso que o mundo nos odeia Quando olha para você Que é crente É servo de Deus Vive uma vida De santificação E diz Você quer ser melhor Que todo mundo Não é que você quer ser melhor Porque você é melhor Que todo mundo É a Bíblia que diz Nós somos melhor Que todo mundo Isso não tem conversa Glória a Jesus Olha aqui o que a Bíblia diz Mas vós sois a geração O sacerdócio Não, não somos só sacerdote Não, irmão Nós somos sacerdote Somos reis E somos sacerdote Do rei E somos sacerdote Com realeza Nós somos Do sacerdócio real Glória a Deus A nação A nação É uma nação Dentro da nação Glória seja Dada ao nome Do Senhor Nós somos brasileiros Mas somos Da nação Sinta Do Deus Todo poderoso Também É por isso que crente Irmão, eu sei Porque você é muito enjoado Você é muito falar Mas o crente É diferente mesmo Depois a Bíblia diz assim O povo Adquirido Diga comigo Povo Adquirido Nós somos comprados Com o sangue de Jesus Nós não somos desse mundo Nós somos do céu Aleluia Para que anuncieis as grandezas Daquele que vos chamou Das trevas Para a sua Para a sua Maravilhosa luz Antes não Antes não Eres povo Mas agora Sois povo De Deus Antes não Tinha alcançado Misericórdia Mas agora Alcançaste Misericórdia Versículo 11 Amados Peço-vos Como peregrinos E forasteiros Eu e você Somos peregrinos E Ninguém pode parar Nessa caminhada Nós estamos caminhando Todo dia Sabe o que nós estamos fazendo aqui Nós estamos caminhando Para o céu Todos os dias Nós estamos caminhando Para o céu A nossa cidade Não é aqui O nosso repouso Não é aqui O nosso descanso Não é aqui O destino final Do crente Não é aqui Nós somos peregrinos E forasteiros E como peregrinos E forasteiros Devemos nos abster Das concupiscências Da carne As quais Combatem Contra A alma Versículo 12 Todos juntos O vosso procedimento Seja Correto Para que naquilo Em que falam Por que que nós estamos parados Irmão Estou lendo a Bíblia Vamos lá Versículo 12 Vamos todos juntos O vosso procedimento Aleluia Glória a Deus 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 Vamos continuar Versículo 13 Vamos até o versículo 17 Vamos lá Sujeitai Que eram os governadores Versículo 15 Versículo 16 Versículo 16 Mas vivendo Mas vivendo Na minha versão diz Mas vivendo Como servos de Deus Como é que está na sua versão aí Professor Livaldo Mas como servos de Deus E o versículo 17 O último Mais uma vez O 17 Mais uma vez o 17 Amém meus irmãos É palavra maravilhosa É a palavra de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto